Olá, Stephen Paul Adler, do ACT Institute, para falar mais uma vez do passo além do coaching. Eu gostaria de dar um exemplo de uma das coisas que você aprenderá. Cada um de nós, quando nasce, precisa se conectar, senão nós morremos. E há quatro formas básicas com que nós fazemos isso. E um desses estilos é a ansiedade por agradar. Ah, o que eu posso fazer para que você se conecte comigo? Ah, se eu fizer isso, a mamãe me pega. Ah, e eu fiz isso e ela não me pegou. Mas agora ela me pegou. E isso cria um padrão na criança que você acaba vendo no adulto, onde ela fica ansiosa por agradar. E como um psicanalista de mais de 50 anos, E eu tenho que dizer, eu tinha necessidade de agradar. A maioria dos analistas tem essa necessidade. E aí você pode ter um cliente que o que nós chamamos de evitante. Era perigoso criar vínculos. Então, ele aprende, ah, eu cuidarei de mim mesmo. Então, se você está trabalhando com eles e você não entende o seu tipo, E o tipo de vínculo que o cliente tem, E agora estou mencionando somente dois tipos. A ansiedade de agradar, ela fica presente. Com entusiasmo, com excitação. Eu quero me conectar com você e nós vamos mudar essas coisas. E o evitante, ele vai se fechando, fechando, até que ele se fecha totalmente. E você pode ver isso como um tipo de resistência. Mas, na verdade, o que é, são informações incompletas. E eu vou ensinar você a como reconhecer esse e outros três tipos. E exatamente o que você precisa fazer e dizer, Para que você possa fazer uma aliança com eles. Aí, todas as técnicas que você conhece, funcionarão de uma forma linda. E essa informação é a informação mais recente. E não confunda isso com o tipo de vínculo que foi muito explorado na época de Freud. Porque nós aprendemos muito com isso, mas não como o que acontece com o adulto. O que ele deve, o que você deve dizer, como ele deve se comportar. Porque o seu trabalho será muito mais efetivo se você conseguir formar uma aliança forte com o seu cliente. E eu vou ensinar você a fazer isso passo a passo, através da sua própria experiência, de uma como você pode fazer isso de uma forma bastante simples. E é isso que eu oferecerei para você no nível 1 do Além do Coaching.